Olá, caro estudante, seja bem-vindo, seja bem-vinda, sou a professora Fabiana Costa e estarei com vocês nessa empreitada, aprendendo, aprendendo juntos, inclusive, né? Nessa disciplina que é a disciplina de redação técnica. Vamos lá, então, para apresentar de forma mais minuciosa, mais detalhada, como vai ser a nossa disciplina, quem sou eu, o que nós vamos ver, qual vai ser a metodologia de avaliação e também a biografia apresentada como referência aos estudos de vocês. Como eu disse, eu sou a professora Fabiana Costa, o curso de vocês é o curso de cooperativismo, a nossa disciplina é a disciplina de redação técnica com a carga horária de 45 horas. Sou professora graduada em letras portuguesas pela Universidade Federal do Piauí, possuo algumas especializações, inclusive, na área específica de língua portuguesa, como também na área da educação. Além disso, já atuei tanto como professora de redação, em cursinhos, também trabalho desde o início da minha carreira profissional como orientadora e revisora de textos acadêmicos. E, atualmente, eu sou professora do Instituto Federal do Maranhão e da Universidade Estadual do Maranhão, na cidade de São João dos Papos. Bom, vocês devem estar se perguntando qual a importância dessa disciplina para a sua vida acadêmica e profissional. Bom, primeiramente, eu quero alencar aqui para você alguns aspectos que vai fazer com que você reflita em relação à importância dessa disciplina. A primeira delas é a leitura e a escrita. Nós sabemos que as duas são habilidades que são essenciais para a formação do indivíduo. Dessa forma, quando a gente fala de leitura, nós estamos falando não apenas da habilidade de saber ler, mas da habilidade também de saber compreender. Nós sabemos que o Brasil é um país subdesenvolvido e um dos fatores que o coloca nessa posição de país subdesenvolvido é o analfabetismo. Esse analfabetismo não é apenas o analfabetismo de não saber ler ou não saber escrever, mas também o de saber ler e escrever, no entanto, não saber interpretar, não saber compreender as informações apresentadas. Então, nessa disciplina, vocês irão ter essa... adquirir, na verdade, essa habilidade mais aprimorada, as duas habilidades, a leitura e a escrita. Também nós podemos entender que a comunicação é essencial para a vida do indivíduo, para a vida do cidadão, porque, ao se comunicar, ao usar a linguagem, seja ela de forma verbal ou não verbal, o indivíduo necessita se expressar, e se expressar-se, precisa transmitir uma mensagem que seja veiculada de forma compreensível. Então, a comunicação também é importante e a linguagem faz parte dessa forma de comunicação que o indivíduo necessita para o mercado de trabalho, mas também para o seu desempenho pessoal na vida. Essa disciplina, inclusive, vai ajudar vocês a se desenvolverem de forma melhor, tanto no campo da vida pessoal, como também na vida profissional de vocês. Porque saber utilizar bem as técnicas de comunicação na hora de se expressar, utilizar a melhor palavra, a melhor frase em determinada situação, até mesmo em entrevistas de emprego, é essencial. Às vezes, uma palavra que você diz faz a diferença para você arrumar um emprego, faz a diferença para você se destacar no mercado de trabalho. A construção de textos. Gente, construir textos não é somente aquela redação dissertativa argumentativa que aprendemos lá no ensino fundamental e no ensino médio para a construção de redações. Inclusive, o modelo exigido pelo Enem é esse tipo de redação dissertativa argumentativa. Ao entrar no mercado de trabalho, ao trabalhar na empresa, muitas vezes, muitas vezes você é solicitada a construir um texto mais técnico e que muitas vezes não foi bem trabalhado, não foi estimulado no seu ensino fundamental ou no seu ensino médio, né? Então, a construir textos, principalmente construir textos técnicos, como ofício, ata, memorando, requerimento, ele vai fazer com que essa construção de texto vai fazer com que você adentre melhor ao mercado de trabalho. Então, tendo dito isso, vocês vão compreender a partir de agora que essa disciplina, na verdade, ela é muito essencial. Por quê? Quando a gente vai ler uma questão, ler um enunciado, no dia a dia nós nos deparamos com diversos textos, né? Nós lemos um anúncio publicitário, nós lemos uma propaganda, enfim, então é necessário que nós saibamos nos posicionar diante desse mercado de trabalho que todos os dias traz demandas de textos, traz demandas de leitura, de compreensão, de interpretação textual. Vamos lá, então? Vamos conhecer, então, o nosso plano de ensino, tá? A emenda do nosso curso traz alguns pontos interessantes relacionados a habilidades, né, que... e até mesmo conteúdos que vocês irão ter conhecimentos. Primeiramente, vocês vão ter contato com diferentes discursos utilizados na produção de textos, as características de cada gênero, a descrição, narração, dissertação e textos técnicos. Exatamente, eu conversava com vocês agora há pouco sobre isso, né? Ter contato com diferentes discursos. No dia a dia, nós estamos tendo contato, né? Com diversos discursos, com diversos textos, e saber onde é que cada texto se enquadra, dentro de uma tipologia maior, que gênero textual é esse, né? Porque nós sabemos que cada texto, ele tem a sua função social na sociedade. Por isso, nós chamamos de gêneros textuais. Mas esses mesmos gêneros textuais, eles pertencem a uma tipologia maior. Então, vocês também irão estar estudando essas tipologias e também os gêneros textuais. Vamos também ter contato com textos escritos que atendam às situações em que se deparam na vida e no trabalho, né? Como eu já relatei para vocês. Respondendo a diferentes propósitos comunicativos e expressivos, com qualidade nos aspectos formais e na estética. Exatamente. Cada texto, ele tem a sua estrutura. Cada texto, ele tem as suas características próprias. Ele tem a sua estética própria. Isso é importante também para o mercado de trabalho. Ao seu patrão, à sua empresa que vai solicitar que você faça ali um ofício. Se você não conhece ou você nunca teve contato com esse gênero textual, você terá maiores dificuldades, né? A linguagem empregada nesse tipo de texto é diferenciada. Não é a forma como nós falamos, né? Porque o coloquialismo, ou seja, a nossa fala do dia a dia, ela traz alguns aspectos que correspondem a vícios, que correspondem, por exemplo, a falhas na nossa comunicação. E esses textos, eles têm que transmitir uma mensagem de forma clara, de forma objetiva. Vamos também ter contato com mecanismos discursivos e linguísticos de coerência e coesão para que o texto seja claro e objetivo. Diferentes formas de ordenação do pensamento na elaboração do texto. Então, como construir esse texto de forma que ele tenha sentido para o leitor e, ao mesmo tempo, que ele tenha um encadeamento lógico. Isso tem a ver com coerência e coesão, que nós também estaremos estudando. O objetivo geral da nossa disciplina é desenvolver noções de normas técnicas que norteiam a leitura, interpretação e redação de textos técnicos e científicos, correspondências e documentos usualmente manipulados em instituições educacionais e ou em órgãos correlatos de caráter público ou privado. Então, esse grande objetivo da nossa disciplina é estar preparando vocês tanto para o mercado, para um desempenho melhor, um desempenho pessoal melhor, como também para atuar no mercado de trabalho, tanto público como também no privado. Na nossa unidade 1, nós teremos contato com alguns conteúdos, como, assim, titulando essa unidade, nós teremos contato com a comunicação, a linguagem e a interpretação de texto. Então, nós vamos ver nessa unidade 1 elementos do processo comunicativo, linguagem, língua e fala, tá? Como eu relatava para vocês, a gente entender a diferença do que é linguagem, do que é língua, do que é fala. A fala, nós trazemos vícios, né? Por exemplo, né, tá, ok, beleza, né? São vícios da nossa linguagem, mas que é permitido na oralidade. O que é denotação e conotação? Funções da linguagem, a linguagem do texto, análise e interpretação do texto. Como objetivos dessa unidade, refletir acerca do processo comunicativo e das diferentes linguagens que constituem nossa língua. Desenvolver habilidades e competências básicas para que você se comunique com eficiência nas diversas situações sociais e profissionais. Olha que interessante, né? Conhecer e ampliar as competências para leitura e análise textual. São esses os objetivos da nossa unidade 1. Na unidade 2, nós vamos, então, aprofundar a parte textual, né? Nós temos aqui como título dessa unidade estrutura, tipologia textual e gêneros textuais. O que é a estrutura do texto? Como se estruturar um texto, né? Principalmente o texto técnico, a tipologia textual e gêneros textuais. Como objetivos, entender melhor a estrutura e os tipos de textos que lemos e produzimos em nosso dia a dia. Conhecer as tipologias textuais. Compreender as diferenças e saber escolher qual gênero utilizar em suas atividades técnicas, né? Então, é importante, né? Vou, eu tenho uma certa demanda do meu trabalho a ser realizada, a ser feita. Qual é o gênero textual técnico que eu preciso utilizar para realizar essa atividade ou demanda no meu trabalho? Essa disciplina, nessa unidade 2, vamos ter contato com esse conhecimento. Na unidade 3, nós vamos ter como título da unidade redação técnica e oficial. Vamos estudar o que é redação técnica, o que é redação comercial, a redação oficial e dentro dessa redação oficial nós vamos conhecer alguns tipos que são muito comuns, alguns gêneros textuais técnicos que são muito comuns no mercado de trabalho. Como a ata, o requerimento, o memorando, o ofício. Os objetivos, nós temos como único objetivo dessa unidade conhecer como são redigidos os textos técnicos e aplicar no dia a dia. Tá? Aplicar é importantíssimo, né, gente? Então, a avaliação. Gente, olha, a avaliação da unidade 1 vai ser um fórum avaliativo, tá? No qual vocês irão discutir sobre o que é comunicação, fazer essa análise, né, do que é língua, linguagem, fala. Vai ser bem interessante ver lá a interação de vocês sobre essa unidade 1. Na unidade 2, vocês terão como uma tarefa de envio de arquivo único com questões nas quais vocês irão ter um um apanhado melhor do que vocês aprenderam nessa unidade 2. Na unidade 3, desculpa, vocês irão fazer um questionário online também tratando daqueles gêneros textuais mais específicos relacionados à redação técnica oficial. Por fim, aqui estão as referências. Posso citar para vocês aqui alguns autores, todos são importantes, mas posso citar aqui Bakhtin, com marxismo e filosofia da linguagem, Costa Val, trazendo a redação e a textualidade, Fiorin, para entender o texto e a leitura e redação, a Koch, né, que é Igedore Koch, o texto e a construção de sentidos, a coesão textual, da fala para a escrita, tá? Martins está trazendo, então, o livro Português Instrumental, tá? Temos também no material, no plano de ensino, vamos ter o material complementar com vídeos, textos, que vão ajudar vocês nessa empreitada, nesse caminho que estamos construindo e que iremos aprender juntos sobre a redação técnica. E é isso, então, tá? Aguardo você para continuarmos esse caminho que vamos construir juntos. tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti